Esse visual com a falécia no fundo é inconfundível. Essa é a Praia do Olho d'Água, uma praia que eu gosto muito. E no surf, uma gíria surfista, eu sou o local da Praia do Olho d'Água, porque é aqui que eu aprendi a surfar e eu tô aqui com outro local, meu amigo Rogério Verde, presidente da Associação de Surf Bodyboarder do Olho d'Água, Asboa, pra falar desse desafio, mais uma conquista primeiro, né, uma conquista em levar 44 pessoas pro Campeonato Brasileiro Amador na Praia de Salinas, no Pará. Como é que foi, Rogério, essa batalha? Olha, Aninha, parceira, surfista do Olho d'Água, nossa parceirona aqui, né, agradecer aí o espaço. Essa viagem pra gente tá sendo, assim, um aprendizado, né, e uma forma de a gente conseguir unificar as praias. Com a nossa conquista do ônibus pra poder viajar, a nossa alegria foi tanta que a gente saiu em todas as praias convidando a galera, porque o interessante seria a participação do surf maranhense nessa etapa, né, então isso daí é que é prazeroso. Apesar da dificuldade, a gente agradece aqui rapidamente a Secretaria de Esporte do Estado, que disponibilizou o ônibus e vai levar essa delegação de maneira inédita, uma delegação do Maranhão pra uma competição oficial de surf organizada pela Confederação Brasileira. Esse é o objetivo das boas, poder levar o nome do Maranhão, elevar o nome do surf do Estado, né, pra que a gente tenha o devido destaque, como a gente já teve há alguns anos. Olha, e como eu brinquei no início na matéria que eu sou local da Praia do Olho d'Água, o Cadu também é local. Ele começou a aprender a surfar aqui aos 8 anos de idade e aos 15 vai ter a sua primeira experiência em um campeonato brasileiro. Cadu, expectativa grande, né, um campeonato brasileiro, uma onda diferente, uma onda de salinas. Como é que você encara aí esse novo desafio? É um desafio novo, eu espero que eu saia muito bem nas baterias, que eu saia com um bom resultado do slide salinas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho